Procurem nunca mais ficar falando, quando vocês veem alguém dando certo em alguma coisa, ficar falando assim, pô, o cara deu certo porque ele recebeu herança, esse cara deu certo porque ele nunca passou por isso. Todo mundo tem os seus demônios, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. Às vezes, é muito comum o cara quando está dando um curso, alguma coisa assim, se colocar numa posição de super-herói e todo mundo começar achando que o cara tem muita facilidade de fazer. Nada que eu faço aqui hoje é fácil para eu fazer. Nada foi fácil. Nem levantar da cama para mim de manhã muitas vezes não é fácil. Eu tenho muita dificuldade. Então, eu falo às vezes para os meninos no escritório, tinha o Moisés que ele vai aparecer aí, que ele falava assim, nossa, o Ricardo quando ele chega, ele chega mudando tudo, chega naquele astral, mas só eu sei o que eu tenho que fazer para me preparar para chegar assim. Eu não levanto assim. Então, eu tenho todo um ritual que me faz chegar assim em um certo horário do dia. E eu tive que descobrir isso. Então, assim, não pense que é fácil para ninguém. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa simples que aconteceu ontem e para vocês entenderem como é a mentalidade. Só para vocês terem ideia, eu fiquei ontem até mais de 9 horas, eu cheguei 20 para as 10 em casa, porque eu fiquei assistindo praticamente o curso inteiro. Para quê? Para ver como é que ficaram as gravações, para ver como eu me comportei, como eu reagi, se eu estou dando o meu melhor. Eu não precisava falar isso para vocês, eu não precisava ter feito isso. Por que eu fiz? Quem que é o cara que mais compete comigo? Eu mesmo. Cara, assim, não precisa ligar mais para ninguém. Só faz o seu melhor.